Fala galera, beleza? De volta aqui com Real Volt Special, sei lá o que nome desse jogo aqui, bom, é o jogo que só tem pra Playstation 1 E vamos lá, dessa vez fazer o final com o Alfred, né? A primeira parte fez com o Terry, vamos ver dessa vez fazer com o Alfred Eu ia treinar com ele, infelizmente, mano, como é que eu vou achar o Pratiki, o bagulho todo em japonês Não tem condição, vamos ter que fazer na raça aqui, aprendendo aqui do jeito que dá Vamos lá então, começando a ser o segundo canal, se inscreve em Brando a Força e bora, bora de Alfred Cara, essa seleção de personagem é muito da hora, hein? Primeiro já começou bem, hein? Jin Shonsu já começou daquele jeito Aí não, hein? Aí já começou apelando Bora Alfred, nada nóis Óleo Beleza, precisa de um óleo Então, outro desse O que é isso? O que é isso? Que beleza Vem com esse pessoal desse maluco Vamos fazer, né? Ah, eu fiz no ar Tem que ter um golpe no ar, não tem? Tem que ter um golpe no ar, agora eu vou adicionar esse golpe no ar aqui, eu tô ferrado Porra, como é que faz? O boneco não pula? Você é louco? O boneco pula uma abaixo, mano Bom, dá pra brincar com ele Tamanho da maçã, quase o tamanho da cabeça dele Porra, é essa? Frank O'Bash Um dos personagens que mais gostam do Real Boat, cara Ele e o Honfu O primeiro Real Boat Frank O'Bash era meu main Acho que dá falta dois pulos, né? Acho que dá falta dois pulos, né? Compando! Eu quero fazer Ribas Não podemos chamar ele Não dá falta dois pulos, não ache Não! 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 Oh meu Deus! Dois, dois, chute ele Oh, mano, gato! Opa Opa Calma Sério que não sai? Sério que não sai especial? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, né? Renda, dois, vai É difícil, é difícil Eu sei que tem algum ar O que é isso? 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 É que tem hora que ele não pula alto, mano É ruim É uma situação O que é isso? 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 É uma coisa plana O que é isso? Isso também não é brincadeirão Ronda 1 Um dos Especial, que é o Ficatela Vermelha e tudo, mas eu estou fazendo um combate muito difícil. Depois eu faço um short aqui para mostrar todos os Especial dos dois personagens. Não sei se eu tenho dificuldade de fazer isso. Olha o tamanho da cabeça do Tiozinho no bar. Isso aí é louco doido. Terry Bogart, sempre vem o Terry, né? Será que o final é diferente? Espero que seja, né? Tais, eu vou me bater para ver se consigo fazer o especialzinho brabo. Tá, ele está acabando já. Vai não, Terno. Vai morrer, Terno. Mas vai, Terno. Bote, Terno. Porra, é foda. O cara precisa bater no mate. Eu não sabia fazer essa bola de escoçar, velho. Olha, já é. Esse mesmo, chutei. É dois meia-lua, mano. O cara precisa de eu, tem que seguir. Ou não é? Eu vou te dar uma tração. Eu quero te dar uma tração. É foda-te. Corre 4, 4, 2, 1... Certo, então! Segura a sua primeira vez! Seguração 2! FIGHT! oi a 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